Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, seguinte, hoje estamos aqui na nossa parte 10, tá? Se eu não tô enganado, é nossa parte 10. Porque ontem eu fiz uma live, galera, fazendo alguns episódios anteriores, né? Episódios que, assim, corridas que eu deixei pra trás, né? Que eu fiz aquela evento de estrela, passei ali pra um próximo nível, próxima etapa. E deixei algumas corridas pra trás. Então eu fiz aqueles eventos, concluí lá com vocês em live todos eles. Deixei tudo verdinho lá atrás e consegui uma grana boa e peguei o Lancer Evo 9, beleza rapaziada? E o que eu fiz nele também, galera, foi alguma customizaçãozinha no motor que eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer também uma customização visual. E inclusive, rapaziada, na minha rede social eu mostrei pra vocês aqui, ó, essa belezura. Porque se por um acaso você não me segue lá, me segue lá porque senão você tá perdendo algumas coisinhas. Porque eu procuro postar algumas coisas lá e não aqui, beleza? Então me siga lá no Instagram, que é arroba lggame. Ah, e mais tarde também vai ter um videozinho mostrando essa belezura aqui no canal, tá? Mais tarde vai sair um videozinho bem pequenininho só pra mostrar mesmo, tipo um unboxing, certo? Bom, aqui, galera, eu peguei esse Lancer pra fazer aquelas Speed Challengers, tá? Então eu comprei aqui um kit de potência nível 1, tá? Etapa 1. E comprei aqui um kit de estabilidade nível 2, tá, galera? Comprei um nível 2. E também coloquei algumas peças aqui a mais na parte aqui de tunar. Ou na parte aqui, ó, de atualização personalizada. Que foi somente o nitro, galera. Cadê o nitro aqui, ó? Foi somente o nitro, tá? Coloquei aqui somente o nitro. E claro, rebaixei ele, deixei um pouco negativo a roda. E agora eu vou fazer toda a customização visual. E acompanha aí o timelapse. Demorou? E agora eu vou fazer toda a customização visual. Coloquei aqui, ó, esse kitzinho de carroceria. Confesso que eu não gostei muito, tá, rapaziada? Confesso que eu não gostei muito dele, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui embaixo se você gostou ou não, tá? Mas eu não gostei muito não. Beleza, rapaziada? Bom, pras corridas aqui novas que tem pra fazer, galera. Que tem aquelas corridas de Speed Challenger. Eu vou usar aqui o S2000, tá, galera? Eu vou usar aqui o S2000. Aí aqui pra Drift eu vou usar o 350Z. Que, mano, brabo demais, lindo demais o 350Z. Gosto muito dele, na moral mesmo. Vamos pegar aqui o nosso Evo, né, pra Speed. E o nosso carro reserva 240SX. Bom, vamos começar aqui com a corridinha de grip. Depois a gente faz Drift e as duas Speed Challenger. Tem uma Speed Challenge e uma corrida de velocidade. Beleza? Bora lá. Vamos lá, galera. Eu vou largar em último. Como sempre, né? Eita, não. Larguei erradão aqui, hein? Larguei errado. Eita, eita, eita bagaceira. Foi só um tapinha. Foi mó amigo. Fecha não, inseto. O cara aí fecha na maldade, mano. Mano, por que você feia desse jeito, velho? Ai, anda. Olha, mano. Dei uma batida feia na traseira do Lancer ali, mano. É verdade. Eu falo pra vocês toda hora que eu vou... Deixar as rodas do S2000 um pouquinho, né? Um pouquinho menos largo. Um pouquinho menos não, né? Não existe. Ai, merda. Olha isso, velho. Quase que eu capoto, velho. Eu vou encurtar, né? A largura das rodas do S2000 e eu sempre esqueço. Mano, tá treta, viu? Tá treta, rapaziada. O cara tá lá na frente. Esses caras aqui não andam. São duas voltas, gente. Vamos andar. Vai, acelera. E o que me dá mais medo, galera, é porque eu não conheço traçado da pista. E não tem linha de traçado. Eu tô jogando o difícil do difícil com o modo de dificuldade também. E o modo remove a linha de traçado. Olha, olha a merda. Ai, merda. Mano, 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 mano. Eu vou dar PT nesse carro. Eu tô vendo isso. Tá, cara. Tá lá na frente, ó. Tentar pegar ele, velho. Bora, bora. Vamos lá, filha. Vamos lá. É um íntegra. Sai. A gente fala em íntegra, galera. Na loja onde eu fui comprar o Supra, eu vi o íntegra da Mia. Aquele íntegra azul do primeiro filme. Quase peguei ele. Eu só não peguei ele por outros motivos. Eu vou falar no vídeo que vai sair ainda, tá? Então... Aguarde aí que eu vou postar o videozinho do Supra. Aí você vai saber o porquê que eu peguei ele. Aí não o outro Supra. E tudo mais. Bom, conseguimos aqui a primeira colocação. Agora só manter. Opa, calma. Só manter, rapaziada. O ruim de jogar sem corridas novas é que eu me sinto inseguro. Não sei onde eu posso acelerar, onde eu não posso. É verdade. Enquanto isso, o bote vem na cola. Se eu for ficar aqui, já era. E a sensibilidade desse jogo, galera, é muito ruim. É muito alta, velho. Qualquer triscadinha que eu dou aqui, o carro gira muito. Ó. Beleza. Acabei com o S2000, galera, mas a gente ganhou. Passamos em primeiro. Bom, vamos lá para fazer a de Drift aqui agora, tá, galera? Com um Z. Vamos lá, rapaziada. O Silviazinho ali na frente fala bonito, hein? Vocês falaram também que o Silvia é um carro ótimo para Drift. Eu estou pensando em adquirir um. Futuramente, hein? Boa. Uma coisa que eu notei aqui é que para fazer as transições, né? De uma para a outra, eu tenho que largar o acelerador, velho, né? Que nem os outros jogos, não. É meio bizarro, mas... Faz um pouco de sentido, mas... A física aqui é muito estranha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, mano. Melhorei. Quem assistiu a live aí está ligado. Melhorei, melhorei. Oi, calma. Ô, moleque. Ó. Ah. 3 mil pontos, mano. Bom demais, bom demais. Primeirão. Vamos lá. Tem mais duas etapas. Galera, eu quero saber o seguinte de vocês. Eu estou pensando em fazer lives, lives, né? Na Twitch. De Need for Speed, mas não assim do que eu faço aqui no YouTube. E sim de outros Need for Speed. Ou de outros jogos de corrida. Ou até mesmo outros jogos, tá? Se você quer e apoia a ideia, eu vou deixar o meu canal da Twitch aqui embaixo. Eu ainda estou em processo de organização, tá? Eu vou ainda arrumar ele direitinho, bonitinho. Deixar ele bem organizado. Vou conversar aí com o grande Muka. Gente fina demais. Vou deixar ele bem organizadinho. E estou pensando em fazer lives lá, tá, rapaziada? Então, se você tem interesse, vai lá e já segue já. Ai, bati. Beleza? Já vai lá e já segue. E fica só no aguardo. Haha. 3.121. Fiz mais ponto. Boa. Boa demais. Próxima. Ó, eu não sei, galera, quando que eu vou começar a fazer isso. Quando que eu vou começar a fazer, eu não sei. Mas tudo depende de vocês. Se eu ver que tem uma grande quantidade já de pessoas que já está lá, já me seguindo. Que já está lá esperando as lives, eu começo mais breve. Oi, merda. Possível. Mas, né? Caso contrário, a gente vai menos. Ah, mano. Agora eu fui mauzão, velho. Agora eu fui mauzão. Boa. Não estou bom assim, mas está bom. Ó, que foi bom, hein, mano. Que foi bom, hein, rapaziada. Eita. Estou pegando a manha, rapaziada. Estou pegando a manha. Show. Primeirão, mano. Primeirão. Quantos pontos? 8 mil pontos com 2.400 de grana. Vamos fazer aqui agora uma corrida de velocidade máxima. Beleza? Bora. Vamos lá, galera. Eu acho que eu pulei uma corrida de speed challenge, né? Eu acho que eu pulei. E o pessoal está saindo na frente. Ah, tá, tá. Ah, tá. Essa aqui de velocidade é aquela tipo de radar que você tem que passar o mais rápido possível em um determinado ponto. Ah, agora eu entendi. Xiii, rapaziada. Ó, limitando. 2,99. Está limitado. 2,99, rapaziada. Olha que merda. Poxa. Eu tenho que comprar uma transmissão para ele. Nível 2. É verdade. Não vai dar para ficar com essa transmissãozinha aqui, não. Não sei nem se eu vou alcançar o pessoal, hein, mano. Eu estou em primeiro? Estou em primeiro. Que estranho. Eita, moz. Quase que eu bato com tudo no Supra. Eu acho que a gente não vai conseguir, galera. Eita, o carrinho ali também estava esgoelando, hein. O 240SX ali também estava pedindo arrego. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar o pessoal ali. E também é perigoso eu perder a outra corrida. Porque se eles estão andando mais que eu, aí já era. É, aparentemente eles estão andando mais que eu. Os 300 e pouquinho. Ó, não pego nem a pau, velho. Ah, eu vou pegar agora. Eita, bati. Ô, merda. Merda, 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 merda. Aí, passei. Não vou conseguir. Não vou conseguir pegar o cara, não. Ele vai passar ali em primeiro, mas eu vou estar em primeiro. É, rapaziada, eu venci. Mas eu acho que na outra corrida eu não vou conseguir vencer, não. O carro está limitado a 300 por hora. Boa, 2.400 de grana. Boa, rapaziada. O recorde de pista batido. Vamos escolher aqui a terceira carta. 2.500? Poxa, só isso. Melhor do que nada. Vamos continuar aqui o dia de corrida, porque eu acho que não ficou verde, ó. Não ficou verde a coroa. Vamos fazer aqui aquela Speed Challenge aqui, ó. Pra gente usar o nosso Evo de novo. Eita, rapaziada. Boa, hein. Vamos lá. Ai, ai, ai. Merda, merda. Eu já vou sair aqui assim, ó. Porque é ponta a ponta, mano. Não posso vacilar, não. Olha o pessoal já sumindo, já, ó. Ah, mano. Eu não vou conseguir. Eita, mano. Os caras quicando ali. Ah, moleque. Boa. Isso aí, isso aí, Evo. Ih, já limitou. Agora eu vou ter que ir na base da fechada, hein. Ouvir aqui de onde os caras vão vir pelo fone. E dar aquela famosa fechadinha, né. Eu não vou deixar o cara passar assim de graça. Eu não vou mesmo. Boa. Eita, nós. Eita, nós. Bugou a pista. Deu um clarão na pista. Que merda, hein. Eita, tem um cara na minha direitinha aqui, ó. Ó, falei? Infeliz, velho. Tá na cola. Nossa, ele tá andando mais que eu. Não vou deixar você passar, não, meu queridão. Na reta final. Oxe. Ganhamos, rapaziada. Show, rapaziada. Primeirão. Boa. Mais 2 e 400 pra conta. Boa, galera. Ganhamos aqui mais um recorde de pista. E vamos escolher aqui a quarta cartinha. Kit de óxido nitroso para o Evo. Kit 2. Boa. Maravilha. Bom. Tá bom. Vamos continuar aqui pra ver se desbloqueou tudo. Agora tá tudo verdinho. Vamos sair, então, da... Deixar, né, o dia de corrida. Mas antes, né, tem que reparar o S2000. Beleza. Certo, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, rebenta aqui o dedo no like. Que isso me ajuda demais aqui. Trabalho no YouTube. Inscreva aqui no canal, se caso não for inscrito. E ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Me siga também nas minhas redes sociais. Que é arroba LG Games. E eu, Nessa, um grande abraço. Valeu. E fui. Tchau, tchau.